Após muita gente no canal por anos pedindo todo dia, faz esse vídeo, faz esse vídeo, faz esse vídeo. Eu finalmente criei coragem e estou trazendo para vocês. Review de salada de frutas. E aí pessoas, aqui quem fala é o Rato e bem-vindos a mais um vídeo. E sim, mano, um vídeo com câmera e com cachorro latindo e travando a tela, não sei o que está acontecendo. E eu olho para lá e sendo que é para olhar para cá, o cara não lembra mais como é que grava vídeo. Talvez vocês nem prestem atenção porque a minha mão fica aqui embaixo, mas toda hora eu vou ficar falando desse jeito, ó. Eu vou estar sempre falando desse jeitinho aqui porque eu consegui fazer uma certa proeza. E aí, eu vou deixar uma foto. Eu espero lembrar de fazer isso na edição. Mas eu vou deixar uma foto. E só vou falar três palavras. Se o cachorro deixar. Se essa merda de cachorro... O cachorro não latiu o dia inteiro. Olha, eu estou... Estou ouvindo... Eu escutei por um momento o vizinho xingando. Mas... Enfim, as três palavras-chave serão... Café. Dedo. Guarda-chuva. E é isso. Eu peço perdão por ficar dando esses lagzinhos. E... Na tela, às vezes dá uma queda de resolução. Mas é porque... Primeiro, eu nunca usei isso. Segundo que... Eu nunca usei isso, não. Faz muito tempo que eu não uso. Segundo que é por causa que... Sim, a minha cama agora que eu percebi. Está suja. Suja não. Está bagunçada pra caralho. É. É... Para vocês verem como... É por isso que eu não estou muito afim também. De ficar mostrando a webcam. Porque eu não estou lá passando por um tempo bom. Então... Não está dando tempo de fazer certas coisas. Enfim. Não venha ao caso porque hoje é um dia feliz. Hoje é dia de salada de frutas. Vai ter unboxing. Vai ter review. E vai ter um rank. Sobre. E um bônus. Eu não sei se vai dar tempo de fazer isso nesse vídeo. Mas como geralmente meus vídeos tudo é de uma hora. Eu acho que esse aqui pode ser de uma hora também. Não vai dar cinetose, né? Afinal, eu estou comendo. Eu vou comer. Não tem como dar cinetose nessa merda também. Não, mas... Ok. O que eu estava falando antes? Não, é que tipo... Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo, mano. Que... Deu um mó trabalho. Eu tive que refazer tudo. A parada da gambiarra que eu fazia. Para fazer a webcam pegar. Webcam, né? Que nada mais é que a tela do meu celular num aplicativo super suspeito. E parece que vai dar vírus no meu PC e no meu celular ao mesmo tempo. E dá essa resolução toda errada. Com delay, ó. Maconha. Eu falo... Nha! O bagulho está falando pênis já, sabe? Eu nem falei pênis. Então é assim que funciona. Meu cabelo está bem diferente, aliás. Vocês não acham? Isso é porque eu cortei ele ontem. E eu estou bem... Assim... Coisado, porque... Eu poderia... Eu poderia ter gravado esse vídeo antes. Porque meu cabelo estava muito legal. E agora ele está quadrado. Porque não deu para lavar ele ainda. Então está um quadrado. Virou esse bloco. É horroroso. Mas... Porra, estava mais legal. Meu cabelo estava aqui, ó. Eu não cortei esse ano inteiro. Só início do ano quando eu estava com ele comprido. E estava muito legal que na frente estava curtinho e atrás estava longo. Enfim, chega de enrolação. Vamos para o que interessa. Vamos para o que vocês tanto pediram. Afinal, todo mundo sempre quis isso. E eu acho que vocês merecem também esse vídeo, né? Porque... Poxa... Nossa, parece que eu estou falando com duas pessoas, né? Não, é só esquizão fereninha. Relaxa. É culpa do cachorro. E também porque tem uma puta luz na minha cara. E aí fica difícil de você não ficar louco junto com o cachorro, né? Mas... Eu fui olhar para... Eu fui olhar... Ai, meu Deus. Por que eu fui fazer de novo? Eu fui olhar direto para o bagulho e agora tem um círculo na minha cara. Sim, porque eu não tenho mais abajura. Eu tenho bagulho para fazer claridade em vídeo que eu não uso. Porque eu não uso o webcam direito. Eu nunca uso. Aí virou o meu abajur. Tudo para mim é gambiarra. O que é para ser usado, eu não uso. Tipo o celular, eu não uso direito. Eu só uso ele para o quê? Para usar como um webcam. Ai, que legal. Não, e como cronômetro também. Porque eu estou enrolando. Já cinco minutos e vi, vai se foder. Mas, enfim. É um vídeo especial. É um vídeo especial. Muita gente pediu. E eu acho que vocês merecem. Meus... 21... Atualmente 21 inscritos. Vocês merecem um vídeo de unboxing. E quando eu digo unboxing, é unboxing mesmo. Toma, vou pegar você. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas... Tá. Vou pegar aqui. Tem que ficar olhando pela webcam. Olha que... Nojeira. A nojeira não é a fruta, hein. Dá licença. Você vai comentando aí qual é a sua fruta favorita. E a que você menos gosta. Porque não existe fruta ruim, né. Só existe fruta... E tu não é muito fã. Porque as frutas são perfeitas. Ah, pera. Será que eu fizer assim? Será que rola? Cara, eu sou muito preguiçoso. É só segurar com a mão. Isso vai cair... Isso vai cair pra caralho. Tá. Ai, que legal. Me sinto até uma atriz porno. Mas então... Vamos ver aqui como é que abre... O meu console aqui. Tem uma garrafa d'água aqui, caso eu engasgue também. Tem um controle largado. Nossa, eu nunca fui tão desorganizado assim na minha vida. Pior que se eu olho pra cá não dá pra perceber se tá... Bem colocado, ó. Ah, olha. Caramba, como eu amo ter uma escrivaninha aí. Como eu amo ter uma escrivaninha. Ah, dá pra ver ali o meu... Não, essa não é melhor. Dá pra ver o meu outro pôster aqui. Ai, que da hora. Acho que vocês nunca viram ele. Enfim, acho que é assim ficar bom. Vamos ver como é que abre. Primeiro eu vou dizer aqui as coisas que tem. Ingredientes. Ingredientes, hein. Não é o que tem aqui dentro. É o ingrediente que foi produzido pra fazer a salada de fruto. Ingredientes. Laranja. Banana. Nanica. Nanica, tá? Galera, nanica. Ouviu, cachorro? É nanico. Filho da puta, vou te matar. Morango. Uva. Ele gosta. Ele gosta. Mangue. Ah. Aqui não vai dar pra mostrar pra vocês. Eu não quero... Eu não vou fazer o pecado de virar isso em 180 graus, né? De fazer assim pra mostrar pra vocês. Mas tá escrito... Mangue. Ah. Tá separado o A. Num coube. Abacaxi. Eu ainda não achei onde tá o abacaxi aqui. Ah, não. Achei, achei, achei. Tá aqui. Aqui, ó. Dá pra ver? Ah, que pariu. Parece uma banana, mas é um abacaxi aqui. Kiwi. O Kiwi é o que me deixa hypado pra fazer esse vídeo, mano. Melão. Nossa, o melão é muito gostoso. O melão é muito... Nossa, tô gordo, né, mano? Caralho. O cabelo tá maravilhoso também. E mamão. Não contei grúten. E eu vou tirar isso aqui que eu não quero que vocês vejam o preço porque é muito caro. Aí vocês vão achar que eu sou riquinho. Vamos ver como é que abre aqui, ó. Fazer silêncio. Essa é a tampa, galera. É a tampa. A tampa aqui, ó. Peraí que eu tenho uma ideia. Aí reflete da parede pra cá. Vamos ver se é assim que vocês conseguem enxergar. Ó. Dá pra enxergar. Só que eu tenho que ficar muito longe. Peraí. Assim ficou mais... Aí ficou um show de bola. Mano, eu não posso fazer sujeira aqui. É... Então essa é a tampa. A tampa eu dou um 5 barra 10. 5 porque... Foi fácil de abrir. E o som foi gostoso. Porém, muito simples. Pouca criatividade do developer aqui. Do designer. Aí eu não curti muito não, entendeu? Não dá pra ver o meu dildo daqui, né? Não, né? Que bom. Eu vou fazer o seguinte. A estratégia vai ser a parada assim. Eu não mostrei pra você. Nossa, eu tô me sentindo um canal de tutorial. Olha que da hora. Parece que eu tô dirigindo também. Nossa, que horrível. A parada é a seguinte. Olha eu ali. Olha eu ali. Aqui, olha eu ali. Não, eu não. Eu não. O cara é doido. O cara é doido demais. Não, é esse aqui, ô, patrão. Enfim, aí... A gente vai fazer o seguinte. Tá vendo isso aqui? Aí vocês devem estar pensando. Poxa, aqui tem muito mais fruta do que... Tá aqui no meu potinho, certo? Certo. Considero também. Só que eu não quis fazer o bagulho tudo do zero. Eu ia levar o dia inteiro pra criar. Então, eu tive preguiça e eu simplesmente peguei um da internet que sabe como é. A gente é vagabunda, aqui é Brasil. Então, tem uns bagulho bem louco, ó. Ásia é pera da Ásia. Caralho, papai é mamão. Eu pensei que era abacate. O que é abacate mesmo? Avocado. Cadê o avocado? Cadê o avocado aqui, mano? Mano, eu tenho passion fruit e não tenho... Ah, tem sim, tem sim. Tá ali. Enfim. O que que tá escrito aqui? Que nem eu li. Eu só entrei no bagulho. Had this. Eu acho que eu nunca comi, né? Então. Como aqui tem muitos. A cada frutinha que eu comer. Eu vou fazendo um ou dois aqui. Entendeu? Eu tô maravilhado com o bagulho aqui. Com o barulho dos cachorros. Impressionante. Tinha que ser agora. Eu adoro. A resolução cai toda agora, né? Mas então. Vamos lá. E olha, uma coisa que eu percebi já no pote. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Assim, ó. De baixo pra cima dá pra ver melhor, eu acho. Assim. Calma. Calma, guys. Calma, guys. Eu não sei se vai dar pra ver, mas tá vendo que tem um caldo? Ó. Tá vendo um negócio de laranja aqui embaixo? Tem um caldo muito sus. Aqui dentro. Ó. E é tipo um caldo de uma gororoba. De todas as frutas. Aí o bagulho ficou louco. Puta. Achei ponta de semente aqui. Já é a primeira coisa que eu vejo. Perdeu 0,1 ponto. Depois eu tiro. Vou começar pelo Kiwi, que foi o que fez eu comprar, né? Kiwi, galera. Pra quem não sabe, Kiwi. Kiwi, ó. Galera, Kiwi. Kiwi, galera. Dá like. Dá like se você gosta de Kiwi. Kiwi. Dá like se você gosta de Kiwi. Dá like se você gosta de Kiwi. Tá doce? Kiwi não é doce. É? Faz tanto tempo que eu não como. Hum. Vou pegar vocês aqui. Sei lá, é que aí dali fica muito zoado, fica pouco profissional. Não pode ficar profissional. Não cai na... Nossa, toda hora que eu me enrolo, eu fico, meu Deus, que horror. Mas, é... Eu falei que só ia comer um, eu tô comendo dois, né? Eu vou comer todos os Kiwi. Entendeu? Não, não vou fazer isso, não. Não vou, porque os outros Kiwi estão aqui embaixo. Não vai rolar. É... Esse vídeo eu acho que vai ter uma hora mesmo, mano. Só pra explicar isso aqui vai levar uma hora. Mas... Ai, meu dedo, eu vou comer tudo com o dedinho assim. Hum. E assim eu fico... Fica mais fácil de ouvir vocês também. Ali eu parecia que eu tava dirigindo, era só pro unboxing mesmo. Agora que eu dei meu momento de esquizofrenia. Vamos voltar aqui pro negócio. Enfim, Kiwi. De S a D. Primeiro, esse Kiwi tá 10 de 10. Esse Kiwi tá 10 de 10, porque ele tá muito docinho. Ele tá com gosto diferente por causa da mistura das outras frutas. Eu não tô me vendo aqui. Aí eu fico com esquizofrenia. Porque eu não sei quando eu tô apontando. É, não tá aparecendo. O Kiwi aqui... Tá muito docinho. Por causa das outras frutas que misturou. E então ficou muito mais gostoso, entendeu? Sim, gente. Realmente eu tô impressionado que... Que esse cachorro ainda tá vivo com essas cordas vocais. E todo mundo se impressiona quando escuta eles, né? Porque realmente, olha isso. Enfim. Desculpa, não sai da minha cabeça. Toda hora que eu faço vídeo, eu fico triste que o meu vídeo é estragado. E não é por culpa minha. Aí é foda. Agora que eu tô vendo as notas, ó. Mil, gostaram. Lá, mil e quatrocentos. Foda-se. Amaram. Enfim. É... 10 de 10. Muito gostoso. Tá realmente muito saboroso. Porém tá alterado. Ele não tem esse gosto exatamente. Porém Kiwi em si. Kiwi é muito bom. Na minha opinião. Ao meu ver. Pela experiência que eu tenho já de frutas. Eu acho que o Kiwi é muito bom. Porém às vezes ele é meio azedo. Mas eu dou um A pra ele. Eu dou um A. Lint. Eu não conheço. Não faço a menor ideia de que merda é essa. Qual é a diferença de Nectarina pra Ipricorn? Dragon Feature. Eu não comi. Figo. Figo. Nunca comi. Deve ser muito ruim. Eu vou pegando os que eu não conheço aqui. Blood Orange. Nossa. Dá pra ver isso daqui? Deixa eu dar um zoom. Vou subir. Olha isso aqui. Mano. Muito feio velho. Credo. Parece que ele veio do inferno. Nossa. Que porra é essa? Percy. Percy. Pera. Percy Mon. Percy Mon. Tá na minha lista de desejos na Steam. Grapefruit. Também nunca comi. Eu acho. Ou é goiaba isso? Grapefruit. É goiaba? Toranja. Nossa. Eu já comi D. Perfurt é D. Faz muito tempo que eu comi. Mano. O que é apricote? Diferença de peach. Porque peach é pêssego. Mas apricote é... O que é apricote? Meu Deus. É a mesma coisa. Parece. Bloom é ameixa. Vou pegar o bagulho em inglês e me fude. Enfim. Vamos comer mais um. Só comi um até agora. Mano. Tem que comer mais, né? Tem que comer mais. Tem que ser saudável, velho. Nossa. Olha como eu tô redondo. Ai. Que da hora. Agora que eu vi. Tá quebrado. Dá pra ver daqui o... O... Abajur quebrado até hoje. O próximo que eu vou comer, que é o que tem mais aqui, ó. Tá vendo esse laranja? É o que tem mais é manga. Então é o que eu vou comer agora. Entendeu? Já tá vários. Gosto alterado. Acho que a ideia da salada de fruta é alterar o gosto de tudo pra ficar parecido... Tipo, o tudo fica com o mesmo gosto. Que é... Um crime, né? Na verdade, né? Mas tudo bem. Desculpa. Momento de reflexão. Eita, não vem outra fruta não. Não pode. Gosto alterado. É durinha. Só que... Desfaz na boca. É bem gostoso. Engasguei aqui. É momentuário. Não, mentira. Não é ainda. Muita manga. Muita manga. Hum. Vamos fazer o seguinte. Tem que mostrar mais aqui, né? Tem um kiwi aqui, ó. Vou misturar kiwi com manga. Kobi só manga. Já vou dar a minha opinião. Mas agora kiwi com manga. Não ficou ruim, mas... Tirou o gosto da... Tá sem gosto, parece. A manga. Não gostei muito. Meio... Faltou a amadurecer um pouco. Não tá docinha. Não tá docinha. Tá longe. De tá do... Daquela... Sabe aquela... Bem... Soft. Aquela bem suave. Tu morde e desfaz. Docinho. Aí você tem uma cagadeira enorme. Depois, no outro dia. Então... Não é essa. Mango, 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 mango. Aqui, mango. Eu sou um very... Eu sou very... Very fan of mango. Gosto de muito, muito mango. Gosto de manga. Os amigos de verdade sabem que tinha uma época quando eu era criança que considerava que manga era Deus. E acima de Deus tava a manga. Pra vocês verem como eu gostava. Mas eu não sei se eu acho um Rank S. Já comi mangas que me deixaram com enjoo. Mas suco de manga. É muito bom. Então manga é foda. Ela fica bom com as outras misturas. Ela é boa. Muito boa. Muito boa. Vamos adicionar mais alguns aqui que não tão aqui no potezinho. Que não tá no pote. Eu vou começar pelos que eu não conheço. Blackberry, não faço a menor ideia. Deve ser um gosto muito ruim. Sempre tive vontade de comer blueberry. Pela quantidade de gente que eu vejo falando de blueberry. Mas eu já vi gente reclamando de blueberry. Então não sei. Suspeito. Blackcurrant. Esses assim de bolinha, mano. Eu nunca fui fã. Nunca fui fã. Por isso que eu nunca comi. Rambutã. Vamos ver que porra é rambutã. Pera aí. Rambutã. Rambutão. A tradução é rambutão. Foda-se então. Conheço. Caramba. Eu sou tão noob assim. Eu não sou tão noob assim. Whitecurrant. É que da hora. Tem o black, tem o white. Dane-se. Ah, smoothberry. Eu sinto que eu já comi. Smoothberry eu já comi. Eu abri o errado. Amê-se. Amora. Já comi, mas não a fruta em si. Eu já comi coisas que tinha. Não é tão ruim quanto o grapefruit, mas era ruim. Era ruim pra caramba. Tem umas frutas muito amargas, mano. Ai, sei lá. Fruta amarga é zoado. Tinha que ser tudo docinho. Depornou granada. Nunca comi pornô granada. Raspberry. Eita porra. Raspberry Pi. Redcurrant. Não comi nada de currant. Tá ficando só os foda. Guava. Gua, gua, gua. Cara, não, não, não. O que é isso? Custard Apple. Tô com medo. Custard Apple. Condessa. Isso tem no Brasil? Eu acho que eu já vi essa fruta. Amarela. Puta, que fruta feia, velho. Que fruta feia. Parece pré-histórica. A única coisa legal que ela tem. Parece uma granada também. Parece uma puta de uma granada. Onde que tá? Era o que mesmo? Ah, o Custard. Outro que eu nunca conheço. Eu não conheço. Não comi. Mas com certeza tem um gosto ruim de. Enfim, voltando aqui. Vamos dar uma experimentada em outro. Porra, aconteceu. Caiu a internet. Ai, que da hora. Ficou tela branca. Muito obrigado. Fica com a tela branca aí. Foda. Ah, que legal. Como eu gosto quando o celular me fode. Fode gostoso. Eu não tô mostrando meu saco, né? Tô mostrando meu saco? Ah, que legal. Tá travando muito. Não é esse? É esse? Galera, esse é meu saco, hein? É. Não pode no YouTube. Não pode. Pera. Não pode no YouTube. Sei lá se vai ficar bom aqui. Danes. Toma. Enfim. Ah, não. Eu vou deixar na outra tela agora. É verdade. Porra, às vezes trava. É por isso que eu parei de usar essa bosta. Porque às vezes ele trava. Ele precisa de internet. Às vezes cai a internet e aí eu perco a qualidade do vídeo. Dane-se. Esqueci de dar uma cheirada, né? Ah, aliás, a nota do... Da manga. Eu falei tudo, mas eu acho que eu dou um 6 de 10 pra manga daqui. Daqui. A manga em si é foda pra cacete. Era pra ser um joinha isso, só que não vai rolar não. Vai ser assim. Eu sou o oposto do Lula. Mano, pra você ter uma noção, eu não tô sentindo o dedo, cara. E quando eu encosto, ele dá uma explosão de dor, às vezes. Então, tá estranho. Tá estranho isso aqui. Finge que isso é o dedo do meio pra tu... Não, mentira. Agora é o momento do abacaxi, mano. Que tem bastante aqui também, ó. Eu acho que é um abacaxi. Eu não tenho certeza. Ele gosta. Nossa! Vou deixar alguns. Eu não vou comer tudo, porque... Depois eu quero dar uma misturada no final do vídeo. Comer cada um, sabe? Se bem que eu acho que eu comi todos os kiwis. Pô, veio mó pouco kiwi, mano. Três fatias. Zoou, zoou. Meu Deus. Último. O único problema é que dá pra se engasgar com esse negócio, mano. Porque, às vezes, você mastiga e não sai direito. O dente te trola, sabe? Ele não corta. Não é nada. Eu que fui fresco aqui. Nenhum problema. Isso não vai perder a nota. No ponto. Docinho. Gostinho default. Gotosão de abacaxi. O cara que fez esse abacaxi, ele... Não, vou fazer um abacaxi bom. Aí a árvore falou... Não. Eu que faço a parada aqui. Você só pega. Aí ele... Então, eu vou pegar o melhor abacaxi do mundo. Aí o abacaxizeiro lá. Sei lá como é que fala. É isso aí. É isso aí. Tu é dos meus. Companheiro. Mas aí... Aí nada. Tá tudo maravilhoso. 10 de 10. Perfeito. Perfeito. Uma delícia. Não quero nem falar mais nada. Porque vai que... Vai que eu gozo aqui sem querer. Ô, mano. Tô ficando puto aqui. Tomara que essa porra não trave de novo. Mas vamos lá. 27 minutos. Eu já... Eu só... Eu fiquei empinotizado com esse mango stem. Mas vamos lá. A gente tá no abacaxi, né, mano? Cadê o abacaxi? Abacaxi. Aqui. Mas né, por em si... O gosto é divino. Porém... A textura eu não curto muito, não. Também que... Ele é difícil pra cortar. Ele é difícil pra caralho pra cortar. Então... Eu dou, assim... Um A. Mas ele é bem melhor, assim, do que o I. Eu ia falar ketchup. Lembrando que D é pior do que esse, tá, gente? O outro eu só não sei, mesmo. Eu não sei o que é, mas vamos ver se aparece alguma coisa. Roubo-se tudo, vai. Rices. Ah. Nunca comi, mas... Ninguém gosta de passas. Vamos ver, vamos ver. Eu queria muito saber o que é esse guava. Vamos ver o que é guava. Guava. Goiaba. Não vou ver ele, então. Cereja. Não, pera. Tem uma cereja e a sorceri. É outra coisa, tá? Ginja. Não conheço. Esse mango stem eu quero ver foto. Que merda é essa? Mango stem. Mangostão. Me perdoa, mas isso parece um fungo. Parece uma fruta que pegou um fungo. Nojo, cara. Eu não quero nem olhar mais pra isso, porque senão eu não vou conseguir continuar. Catalope. Será que eu já comi catalope? Deixa eu ver. Catalope. 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 É jaca? Não é jaca em inglês. Espera aí. Será que vai ter jaca aqui? É aquilo? Durian? Durian é jaca? Espera aí. Durian. Durian. Jaca, jaca, jaca. Jack fruit. Porra, pinto. Meu avô que plantava já que eu comi pra caramba. Não tem aqui, né? Jack fruit. Jack fruit. Falaram que tinha todos, mas não tem. Só falta não ser jack fruit e não ser uma fruta. Mano, tá escrito white grapes e red grapes. Sendo que white, a fruta é verde e o red e a fruta é roxa. Ah, beleza. Granberry. Nossa, que porra é essa? Não quero saber. Eu não sei. Deixa eu ver. Eu quero exterminar. Ah, não. Tem sim, caralho. Do brotô. Brotô do nada. Jack fruit aqui. Mas, vamos ver. Passion fruit. Vamos ver as coisas que eu não sei. Catalupe, eu não sei o que é. Vamos ver esse passion fruit. Quero saber o nome. Passion fruit. Maracujá. É isso mesmo? Mas esse passion fruit é preto? Que merda é essa? Que porra é essa? Hum, tá. Pomelo. Será que eu já comi? É aquele negócio chamado de pomo? Pomelo. Porra, que merda é essa? Parece a mesma coisa que o outro. Mas eu não vou julgar ele sem saber. Pomelo, não sei. Date. Ai, buceta. Date fruit. Freud. Date Freud. Pô, nome ruim, hein? Camareira. Eu já escutei bastante sobre esse negócio, mas nunca comi. Então, não. Vamos ver aqui e aqui. Aqui. Daqui a pouco eu vou ver. Esse durian. Durian é... Nunca comi também. Mano, é muito estranho que limão e limão... Tem nomes diferentes na América. Ground Cherry. Vamos ver isso. Ground Cherry. Calma que eu já vou comer. O que é isso? Ground Cherry. Nossa, nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar disso. Não é daqui essa porra. É... Pachafrute. Vai no pit. É... Plum. Plum é ameixa, né? Só deixa eu confirmar. Plum é ameixa? Plum é ameixa. Plum é ameixa. Eu não vou comer. Aí eu depois desse eu continuo a comer. Plum é ameixa. Me mostra um filme Vai se fuder Um filme sobre isso É melão É melão É melão mesmo É melão Eu não sabia Que Rony Dell era melão Ok, vamos continuar aqui a nossa aventura Eu acho que agora tá na hora da Nossa queridinha uvinha Ela vai ser difícil de pegar Eu não quero furar ela Porque ela vai soltar coisa É, eu vou pegar assim Aqui ó Galera, uva, hein Eu não tô comendo Eu não tô comendo aranha morta, hein Tá zoado Tá com gosto de vinho Eu odeio vinho Tá melhor Essa tá melhor Não vou comer o resto Porque só tem mais duas Vou comer um pouquinho de mango Um pouquinho de abacaxi Putz, mas é aquele abacaxi cursed Problemas técnicos 5 de 10 4 de 10 A uva Tá muito podre Putz, voltou a sangrar meu dedo Putz, que pariu Será que dá pra ver isso? Nossa, nem dá pra ver Aê, eu vou te cutucar Não vai focar Porque essa tela é uma merda Mas pequeno, né Na verdade O único que eu cagasse É que o corte tá vindo Até metade do dedo Mas é isso Será que assim tá melhor? Cara, mas ficou horrível Assim Assim é legal Deixa assim Agora vamos falar sobre A uva em si Ai meu dedo Pariu É que no frio também As coisas doem muito mais Putz, né mano Putz, merda Uva Red grapes Que nada mais é que uva roxa Que é a que eu comi agora Cara Eu gostava Eu não gosto mais Eu só gosto de suco de uva agora Porque elas variam muito Cara, eu não sei Às vezes elas tão docinho Gostosinho Às vezes elas tão Super Gordepodre Então eu dou um B Eu dou um B Porque o negócio tá zoadinho Agora uva Uva verde, cara Eu acho que ela só fica mais azeda Então Piora É C Vamos fazer mais alguns aqui Que não tem No meu Pote mágico aqui Aliás, eu não vi Onde tá o melão aqui, mano Não vi Falou que tem melão Não tô achando Vamos ver O que é essa porra De nectarina aí Nectari Deixa eu ver se eu já comi Foto de pêssego Do nectarine É um tipo de pêssego Deixa eu ver Pitch Porra, vai se foder, né Porra, qual a diferença? Qual a diferença? Ah, não sei Eu vou colocar como inexistente Esse bagulho não existe A linda não existe O limão amarelo Nunca comi Limão Verde eu não gosto Eu acho muito ruim Mas é melhor do que essas merda aqui Amarga Azeda é melhor que amarga Bom, conseguimos matar bastante Das coisas Um quarte Que que é isso Um nome horroroso Parece Wet Fart Que é pei do molhado Um quarte Citro Japo Hum Foda-se Literalmente Foda-se Cara, mas quanta merda Eles botaram aqui, hein Gooseberry Gooseberry Cara, é groselha Caralho, groselha é dessa cor Eu pensei que ela era vermelha É groselha mesmo? Esse texto quer groselha Groselha Caralho, comer isso puro Deve ser muito ruim Vamos ver, vamos ver Vamos ver Eu acho que já foi tudo Agora tudo aqui a gente conhece Então vamos lá Groselha, mano Eu já fui fã, mas Muito pouco Muito pouco Muito doce E é quando ele é Numa groselha mesmo Naquele líquido Quando é assim Fruta, não vejo ninguém Comer Então, mano Acho que é até pior Que limão Vamos ver Hum Raspberry Strawberry Raspberry É muito estranho Não é tradução Em português mesmo? Framboesa Puta que pariu Eu odeio Aqui De tudo Tudo, tudo, tudo Eu odeio Odeio, odeio, odeio Framboesa Vamos ver Vamos ver mais O que tem aqui Não travo Essa porra De tela Não Desculpa Eu tenho que ficar vendo Toda hora Que se não Vai que estraga o vídeo Mano Abacate Eu acho muito maneiro O jeito que ele funciona Ele é todo duro por fora E dentro ele é tipo Parece uma pastinha Uma pasta Assim, gotosa Ele realmente O design dele Assim, parabéns pra Deus Parabéns pra árvore Que o negócio Saiu tirnindo Porém O cara esqueceu De fazer o gosto bom Então eu vou botar no B É pior do que Uva Agora, mano Você tá vendo E você pensa Pô, só manga Que eu gosto Não Não Tem algo Que eu tava enrolando Pra colocar Que a Cocô Cocô Eu gosto de cocô Eu gosto de comer cocô E Eu preciso explicar? Acho que todo mundo já sabe, né? Mano Você Cara, eu tô me sentindo de noite, né? Mas tá de dia Você Tem o melhor gosto do mundo Tipo, tem água Tem comidinha Só é difícil De pra caramba De abrir Mas Vale a pena Quando você abre É muito satisfatório Porque você come Bebe Ele se satisfaz Totalmente E é docinho Nossa, o gosto dele Você não acha Nenhuma outra fruta Ele é Top Top Tire list, mano Eu esqueci como é que fala Mas é muito foda Muito foda Tem mamão aqui? Não sei Quero pôr mais um aqui Quero pôr mais um Porque eu acho que aqui não tem maçã Então eu vou pôr maçã Maçã vermelha Gosto pra caramba Ela não é Deus Por causa que o suco de maçã É muito bom Se você vai fazer uma vitamina Uma mistura de sabores Maçã não fica com gosto de nada Então ela é bem fraquinha Ela é Eu diria que ela é um Cara bombado anão Entendeu? Faz tempo, né? Que o cachorro não late Então Ela é gotosa Na verdade Eu acho que É O abacaxi é mais gotoso E O verde Ele é Uma versão que não está madura Ou seja Não está pronto Eu não sei nem porque Isso aqui está aqui Então É azedo Simplesmente é azedo Ah, é verdade Esqueci de pesquisar O que é apricote? Damasco Nunca comi Eu sei o que é Mas nunca comi Enfim Vamos comer de novo Ah, agora Eu vou para um Agora eu vou para um Parrudo Muita gente gosta Muita gente é fã Muita gente paga pau Mama É um morango, mano Um moranguinho Um morango Pô, está cheio de morango Mas Kiwi Que bom Nada, né E agora Eu vou comer A banana Porque senão A gente vai demorar muito Momento banana Agora Eu estava esperando Realmente mais Puta Tá ruim Que isso Não é O mamão Estou triste Que tem bastante Banana Porque Estou triste Que eu não gostei Da banana Porque tem bastante É isso Demorei, né Para pensar Morango Eu dou um 7 de 10 Eu sempre achei gostoso Mas Tem que botar açúcar Tem que estar doce Porque ele é muito azedo E isso estraga tudo Mano Se ele fosse Mais doce Ele seria A melhor fruta De todas Aí ele fica Com esse azedo Aí de boiola É muito Merda E essa banana Banana é muito bom Mas essa banana Tá muito ruim Eu não sei nem explicar O gosto dela Ela não tá gostoso não Acho que a combinação De tudo Tirou o gosto dela E fez um gosto Meio podre Eu não sei Ficou muito ruim Não sei nem se eu vou Comer mais dela São 46 minutos Vamos lá Banana Em si Banana é muito gostoso Eu Me enjoo bastante Nela Tipo de passar mal E tudo mais Comendo Mas eu acho gostoso O docinho dela É muito bom E ela realmente É o símbolo do Brasil Porque tem em toda parte É muito gostoso Muito legal Eu acho que ela Tá aqui Eu acho justo Tá muito gostoso Muito bom Falaram também Que tem laranja Aqui Eu não sei onde Que tem Mas tá É Inclusive A gente podia falar Da pera Pera não tem aqui Mas a pera É muito bom A pera é muito bom E A grande rival Da Eu acho Pelo menos Da Maçã O problema é que Pera Destrói a maçã Porque Ela é Muito Mais Saborosa É mais fácil De comer Também Só Se bem que maçã Também é fácil De comer Só que ela é mais dura Entendeu E a pera é docinha Tem mais gosto O gosto dela Tem mais saturação E É docinho Cara eu nunca enjoei De pera Diferente de todas Essas frutas aqui Pera Geralmente eu nunca enjoei Agora que eu tô botando Muita coisa boa Deixa eu botar um negócio ruim Que é cereja Cereja eu odeio Igual Raspberry Que é Framboesa Framboesa Eu acho que é a pior fruta do mundo Agora Cereja É a segunda pior do mundo É só isso Melão Tem Mamão vai aparecer ainda Tangerina Não apareceu Mas eu vou ter que mostrar Mostra o tangerina Depois da laranja Vamos ver o Jack Fritch Jack Fritch Que é A jaca Ela É legal É gostosa Mas Primeiro que é um parto Pra abrir ela É um parto pra abrir E os caroços O bom dos caroços dela É um ponto bem positivo É que Eles são Bem grandes Então é só você puxar com o dedo Sabe Você vai Não tem que ficar Cavucando ali o negócio Então É maneiro Esse design Que fizeram aí Produziram pra A jaca Mas o gosto dela Não compensa tanto E é Asiampir Será que eu já comi essa porra Não gosto de coisa asiática Não Então eu acho que Não vai ser muito legal Eu ia dizer que é feio Mas parando pra pensar Agora é Até que bonitinho Tá Esse aqui É feio Isso é uma pera Parece uma coruja Ela pelada Ui Mas isso aqui Tá bonitinho Mais ou menos Mas é bonitinho Mas eu não comeria De qualquer jeito Prefiro a minha pera Aqui do Brasil mesmo As coisas do Brasil É mais gostoso Não tem pêssego Aqui Então eu vou ver pêssego Pêssego Meu patrão Eu gosto de pêssego Eu gosto de pêssego Seja sincero Só tem eu aqui Só tem eu e você Seja sincero Você gosta de pêssego Você gosta de pêssego Não adianta Você dizer Ah Eu acho que sim Agora que você falou Eu acho que realmente Não Você gosta de pêssego Eu acho que eu derrubei café Sem querer Aqui no meu Nozipad É Ok Esse foi muito gostoso Divino Maravilhoso O gosto Ele só tem uma semente É só você tirar E pronto Seja feliz Pronto Mano E o que eu mais amo Do pêssego É a textura dele Ele é o único Que tem meio que um pelinho É como se fosse ser vivo Eu lembro quando eu era pequeno Eu fazia carinho Assim no pêssego Ele é tão gostoso Maravilhoso Divino Divino É Ah O morango Que a gente comeu agora Eu gosto Mas como eu falei Ele é muito azedo Ele tinha que ser mais doce Quando ele tá com açúcar Ele é divino Mas pô Tem que pôr um bagulho externo Ele em si Não é Não é bacana Então ele tá Aqui É Tá bom Não é Tão gotoso Assim Goiaba Faz muito tempo Que eu nunca Eu tô lembrando a música Da goiaba Eu tinha 3,50 Eu tava morrendo de fome Aí eu pensei Caraca Será que eu pego um ônibus Ou se eu compro uma goiaba Tem gente que ainda lembra disso Isso é cultura Tinha que ser o hino nacional Cara A goiaba é muito gostosa Mas eu também não sou Não faço questão Eu acho Que ela tá Aqui Aqui Ameixa Eu não lembro como é o gosto Mas eu sei que Não tem um gosto muito legal Fashion fruit é maracujá Né Fashion fruit Não rola Não rola Maracujá não rola Tu tem que tacar açúcar Pra caralho Pro negócio ficar gostosinho E tem que forçar a barra ainda Tá Eu acho que A gente tá num ponto bom Então Vamos lá 52 minutos Tamo indo até É o melão isso? Melão não Porra Na mão Ai Tá desfazendo Não dá Vou ter que Misturar com alguma coisa Pera aí Acho que eu Comi quase tudo Tem um negócio aqui Pera O que é isso? Tinha maçã? Não O que eu acabei de comer Laranja Banana Morango Uva Manga Abacaxi Ok né Vamos relevar Enfim Zero de dez Melão Melão não Porra Melão Não é tão ruim Assim Mas Porra Mano Eu esqueci Eu esqueci Completamente Que eu odiava Tanto Mamão Mano Porra Ai que ruim Mano Eu não consigo comer Não Não consigo comer Eu passo mal Com essa merda Dá vontade de vomitar Na hora Cadê essa porra De papaya Toma papaya Pior Pior que limão Mano Acho que não é pior Até que isso Só não é pior Do que esses Esses aqui Esses aqui Na hora Eu não consigo nem encostar Porque eu já sei Que eu vou odiar Agora vamos se alegrar Disseram que tinha laranja Mas eu não estou vendo Laranja Então Enfim Vamos ver aqui Essas três Laranja É genial Açúcar É perfeito Pra abrir Também é legal É na hora De abrir É difícil Mas é da hora Bonita Laranja é bonita Simples E direta Mas os caroços Dela é muito Filha da mãe É um S Não bate Não bate Com uma manga Não bate Com uma Amexa não Esse O cara gosta Eu nem lembro Mano Starfruit Eu como muito pouco Mas é maneiro O formato E o gosto É maneiro Então Ô louco Ô louco Ô louco Ô louco O cara não é profissional Ô louco Zoou Zoou Que bom que eu verifico Os bagulhos Mano Porque porra Zoou pra caramba Enfim Tá assim agora Dane Isso que eu falei Mas então Starfruit é maneiro Formato é legal Gostinho É difícil de eu lembrar Como ele é Mas isso já prova Que não é muito memorável Mas é gostosinho É melhor do que morango Então Deixa eu pôr Depois morango Então é isso Acho que assim tá bom Tangerina É muito mais gostoso E muito mais legal De abrir Do que laranja Mas suco de tangerina E as E os caroços dela Né É caroço que fala? Semente A semente dela Horrorosa Estraga o bagulho Mas é melhor do que laranja Melão E watermelon Difícil Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa pra comer aqui O que é isso Mano É maçã Não é possível Não dá nem pra sentir o cheiro Porque tá com cheiro de Gororoba Beleza É maçã Eu confio A maçã está Como ela tá lá no fundão Ela tá naquele caldo Que eu falei Que eu tava com uma cagaça De encostar Não tá gostoso Não tá gostoso Eu já garanto 2 de 10 2 de 10 Vamos terminar isso logo Que eu tô ficando Daqui a pouco eu tenho dor de barriga De comer Comendo essas bodegas Enfim Falaram Prometeram que ia ter melão E me deram maçã Sacanagem Sacanagem Isso é mentira Já tá estragando o bagulho Eu tô Esquecendo de trocar o bagulho Aqui Rolindel Melão Caneiro Gostoso Só que ele é que nem O morango Às vezes ele tá De caô E ele quer ficar azedo Mas às vezes ele é docinho Na verdade ele é que nem A uva Desculpa Porque morango Ele é azedo Você tem que forçar ele A ficar doce E aí ele fica Divino Aí ele vira um S Mas Melão É tipo Putz Eu não queria botar ele no B Porque ele é mais gostoso Do que a uva Mas É muito específico Sabe Se Aumentar um pouquinho ali O tempo de Pra tirar ele da árvore Ele já tá azedo Ou um pouquinho Depois Ele tá Muito doce Entendeu É bem preciso Mas ele é gostoso Posso de abrir E é bom de comer Você não enjoo É melhor que goiaba Melhor que goiaba Agora Tem duas coisas pra fazer Pra finalizar com o melhor de todos E Eu já dei spoiler Mas E fazer aquilo que eu falei De misturar tudo Que eu acho que eu vou passar mal Se eu fazer isso Mas eu faço pelos meus inscritos Ah minha mão Nossa Parece que eu tô enorme Eu tô mal longe Eu sempre esqueci Que dava pra fazer isso Enfim Melancia É a melhor coisa do mundo Melhor criação de Deus De tudo Acho que só tem duas coisas Que Deus fez certo Pra valer Que ficou 100% Tinindo Melancia Melancia E gatinhos Só Tudo o resto Tem alguma coisa errada Ele fez pouco caso E fez de qualquer jeito Mas Melancia E gato Pelo amor de Deus O bagulho é Maravilhoso O gosto Mano A melancia em si É zoada Porque é difícil Mais do que todas essas É mais difícil De abrir E os caroços É traiçoeiro Igual tangerina Não tanto A da tangerina é pior Mas tem muito caroço Muito caroço É desnecessariamente Muito caroço Porém Mesmo com tanto Com tanto defeito Cara O sabor A aparência dela E a planta A árvore em si Vocês já viram como é Literalmente parece uma raiz É uma raiz Só que brota Um trambolho Que parece uma barriga De um gordo Mano Genial 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 Perfeito Eu acho Parabéns Eu acho impecável Isso aqui é maravilhoso Cara Ficou legal desse jeito Parece que eu tô no céu Bom Essa foi a tier list E agora pra finalizar Agradeço a todas as pessoas Que bom que isso não caiu dentro Que bom que não caiu dentro Espero que vocês estejam Tenham gostado E agora Agora vamos Comer todas Os sabores juntos Ao mesmo tempo Nossa vai ficar assim Ruim mesmo Eu juro De coração Eu não tô afim de fazer isso Mas vai ficar engraçado Pelo menos Eu vou ditar cada coisa Que eu pegar aqui Vamos começar primeiro Com a maçã Que é o mais difícil de pegar Maçã Eu vou ter que pegar mais de um Porque é muito pequeno Nossa Que ruim Vou começar com os piores Ou já passar mal No início Eu não tô mastigando Banana Ela é mamão Desgraçado Eu pego justo Um pedaço grande Cara Não Pera aí Deixa eu cortar Mamão Nossa Eu sei que vai 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 Manga 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 Morango Melancione Abaça aqui Ouv E aí 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 Caí em lágrimas aqui, não tinha como. Nossa, muito bom. Porém, eu dei uma exagerada. Eu botei mais melancia... Eu deixei mais abacaxi e mais uva. Eu coloquei mais uva e mais abacaxi. Deu um gosto assim que... Nossa, grudou tudo. Nossa, ficou muito gostoso, ficou muito gostoso. 11 de 10. E com esse final incrível, Impressionante. Nenhum vídeo meu vai bater esse. Nunca. Esse vai ser o melhor vídeo do canal pra sempre. Espero que tenham gostado. Amado. Gostado vocês gostaram. Eu sei, eu nem vou perguntar. Mas... Espero que tenham amado. Deixe nos comentários a sua fruta preferida. De por quê? Por quê é a sua fruta preferida? A minha é melancia e coco. As duas batem assim, pau a pau. Os caras são pica grossa pra cacete. Comente a sua. Deixe o like. Afinal, esse vídeo, o conteúdo deu trabalho, né? Tive que comprar frutas. Quem que faz isso? Pô, ninguém faz isso. Eu tenho que comprar frutas. Eu realmente tive que fazer uma tier list ali. Muito trabalhoso, muito trabalhoso. O negócio... Teve um script. Não cheguei aqui sozinho. Ah, eu vou fazer esse vídeo. Não. Script, né? Mano, script. Peguei, fiz um enredo pro negócio. Enfim, espero que tenham gostado. E o próximo vídeo a gente volta pra programação normal. Não dá pra ser tudo perfeito todo dia, né?